Fala Carlão, aqui na Expo Inter 2019, vocês estão vendo até que eu estou meio rouco já de tanto falar, já vai ter mais de 100, fala Carlão aqui. Gente do céu, prateleira de cima presente, essa feira é uma maravilha e a gente está visitando aqui a Feira da Agricultura Familiar, que faz parte da Expo Inter, eu diria que já é uma instituição da Expo Inter, realizada há 21 anos. E aqui do meu lado agora está o Matheus Rocha, o Matheus Rocha é coordenador geral da Secretaria de Agricultura Familiar e Cooperativismo do Ministério da Agricultura, da nossa querida Tereza Cristina. Você está bom, querido? Tudo bem, senhor? Tudo ótimo. Escuta, parabéns aí por essa feira, essa feira da agricultura familiar aqui, realmente eu penso que ela integra e mostra que a agricultura familiar é parte do agronegócio. Com certeza, eu gosto muito da frase que foi utilizada no Plano Safra este ano, que é uma só agricultura alimentando o Brasil e o mundo. É isso mesmo. E é isso que a gente está mostrando aqui nesse pavilhão, que a agricultura familiar, ela é uma base muito forte e sólida dentro da agricultura brasileira e essa grande demonstração que está sendo aqui na Expo Inter, está consolidando essa nossa ideia. Escuta, a gente tem quantos agricultores participando dessa feira e como é que ela está indo? De forma direta nós temos 326 empreendimentos. Agricultores muito mais, porque são famílias e algumas são cooperativas, então esse número é bem maior quando se pensa em agricultor individual. Esses 326 empreendimentos nos traz a maior edição da história da Expo Inter em número de empreendimentos aqui dentro do pavilhão. A gente, no ano anterior eram 285, nós ampliamos esse ano para dar mais oportunidade para mais famílias estarem vindo trazer os seus produtos, fazendo as suas vendas e também divulgando para todo o Brasil que está visitando aqui o parque. A gente encontra de tudo aqui na feira, você tem semente, você tem gente que faz salame artesanal, gente que faz artefatos de bambu, é bem variado. Tem, tem tudo. São todos os agricultores familiares, então a gente tem uma linha que é de artesanato, nós temos uma linha de folhas, folhagens, flores e também tem a maior parte do pavilhão, então, que são produtos das agroindústrias. Produtos, aí tu encontra o queijo, salame, o mel, falasse que está ruim na garganta, vamos, acho que vamos ter que comprar um mel aí, né, para melhorar essa garganta. Pois é. Tem a cachaça colonial, tem uma gama de diversos produtos aí que os consumidores podem encontrar aqui para estar adquirindo. Maravilha. Ô, Matheus, você vem, você é do ramo, né, você trabalha na Emater, me conta um pouquinho da sua história aí. Sim, eu sou excecionista da Emater aqui do Rio Grande do Sul, já há sete anos e a convite do secretário Fernando Schwanck, estou compondo a equipe agora da Secretaria da Agricultura Familiar, trabalhando com acesso a mercados. Então, a gente acompanha uma gama de feiras no Brasil, estamos acompanhando a questão do acesso ao mercado institucional, né, tivemos um evento ontem de compras institucionais do PNAE, do PAA, são algumas das atividades que a gente está auxiliando lá na Secretaria e trabalhando nessa nova missão junto ao Ministério da Agricultura. Maravilha, querido, muito obrigado pela sua participação aqui no Fala Carlão, viu, conte sempre conosco. Tá certo, de igual forma, a gente está sempre à disposição de vocês. Maravilha, falei aqui com o Matheus Rocha, que é coordenador-geral da Secretaria de Agricultura Familiar e Cooperativismo do Mapa Ministério da Agricultura, tão bem liderado hoje pela nossa amiga Tereza Cristina. E este Fala Carlão vai ficando por aqui.